5x6 Ah, eu to de boa de item aqui na moral Ah, vou pegar esse refri aqui Tô de boa agora Tá Fechar a porta aqui Também pode lute aí, peguei só Cara, cara solitário, véi É, deve ter uma resistência inteira, né? Aham Se fosse deixar a mira, eu vou levar então Carro vindo, hein? Carro vindo 280, carro vindo Matei Morreu direto Morreu direto Morreu direto Morreu direto Cês tão prozinho, hein? Não, mas o cara veio pra cima Não, mas o cara veio pra cima